No final da tarde de segunda-feira, dia 1º, a Polícia Civil identificou um homem de 43 anos que havia adquirido duas motosserras furtadas em 2020, no interior de Rio do Oeste. O mesmo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Rio do Sul, onde foi lavrado o auto de prisão pela autoridade policial. E revelou quem havia vendido os maquinários. Após, foi arbitrado fiança e posteriormente liberado. As motosserras foram devolvidas pela autoridade ao proprietário. Giandro, para a Rede Web TV, a sua TV online.